Olá, amigos do canal GeoMasa! Neste último dia do ano, nós vamos trazer a vocês mais de um Jornal do Masa, mostrando a nossa tradição, que sempre foi de trazer mais de um vídeo por dia. Agora, no final do ano, em função das festas, recebimento de parentes, viagens, a gente acaba publicando menos. Mas hoje, para comemorar o último dia do ano de 2019, eu resolvi, então, voltar à ativa, produzindo um pouco mais de vídeos. Vocês que sabem, o canal voltará para valer no dia 5 de janeiro, quando, aliás, comemoramos um ano. Amigos, não se esqueçam de deixar o seu joinha, comentar na descrição, tudo isso ajuda o canal a ser conhecido. Claro, é fundamental que se inscreva e, se puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Nós estamos na segunda-feira, 30 de dezembro de 2019, com a Folha de São Paulo. Nós temos o último mensageiro sideral do ano, do Salvador Nogueira, divulgador de Cienciar. Quatro missões vão travar corrida para Marte em 2020, mostrando que, mais uma vez, a estrela da vez é o nosso planeta vizinho. O ano de 2020 trará uma corrida para Marte, como nunca se viu. Nada menos que quatro missões não tripuladas, de três continentes, terão por objetivo explorar o planeta vermelho. Os lançamentos, se mantidos, acontecerão entre julho e agosto, quando se abre uma janela para o envio de sondas. Janela é a oportunidade, depende do alinhamento da Terra e Marte, que se dá a cada 26 meses e ao momento que os dois planetas estão mais próximos, ou que favorecem, evidentemente, a chegada da sonda num voo mais curto. As missões mais conhecidas e planejadas há mais tempo são a americana Mars 2020, jipe robótico similar ao Curiosity, que perambula pelo planeta vermelho desde 2013, e a europeia ExoMars 2020, que levará o jipe Rosalind Franklin para retomar a busca por sinais de vida no planeta vermelho, algo que não é feito diretamente desde as norte-americanas Vikings 1 e 2, de 1975. Lembrando que Rosalind Franklin foi uma das co-descobridoras da estrutura do DNA fundamental para a vida humana. Um terceiro jipe pode ainda pintar. A China diz estar pronta para enviar o seu primeiro rover marciano, e o teste bem-sucedido de um foguete longa marcha 5. A China, que pela primeira vez na história da humanidade, em 2019, conseguiu pousar um objeto no lado oculto da Lua, ao lado que a gente não consegue observar. E, além disso, a missão, ela explorou e continua explorando e mandando mensagens, fotos, informações para a Terra. Requerido pela missão, pode ter sido o último desafio a ser transposto para o lançamento. Desta feita, a China agora quer pousar um objeto em Marte. Por fim, os Emirados Árabes Unidos também pretendem lançar seu primeiro orbitador marciano, o Hope, que em inglês quer dizer esperança. Emirados Árabes Unidos, que definitivamente, esperando depender cada vez menos do petróleo, está se aventurando em várias áreas, entre elas aeroespacial, eles que acabaram de enviar, agora em 2019, o seu primeiro astronauta ao espaço e à Estação Espacial Internacional. Claro, adiamentos ainda podem ocorrer, e vai uma longa distância entre lançarem uma missão marciana e chegarem lá com sucesso. De todo modo, como a viagem leva entre sete e oito meses, as tentativas de pouso e inserção orbital acontecerão apenas entre fevereiro e março de 2021. Os lançamentos de 2020 serão apenas o começo. É claro que a Europa e os Estados Unidos já têm esse êxito em suas contas. A China e os Emirados Árabes, pela primeira vez, passarão por toda esta dificuldade. No campo dos voos tripulados, também devemos esperar novidades. A SpaceX está na bica para realizar sua primeira missão com astronautas com a cápsula Crew Dragon. A companhia deve fazer um teste final em janeiro, e se tudo ocorrer bem, é possível que astronautas voem ainda no primeiro semestre a partir do solo americano. O que não ocorre por lá desde 2011, portanto, há oito anos, com a aposentadoria dos ônibus espaciais. Isso seria muito comemorado, já que os americanos voltariam a não depender dos russos para chegar à estação internacional. A Boeing está um pouco mais enrolada, tendo realizado um teste apenas parcialmente bem sucedido neste mês, e que nós fizemos aqui, é o jornal do Maza 321, a Boeing Starliner. Mas não é impossível que sua cápsula Starliner também esteja operacional para missões tripuladas até o fim do ano que vem. Do outro lado do mundo, a concorrência pode vir pesada. A China planeja, para o ano que vem, o lançamento do primeiro módulo de sua própria estação espacial, que seria a concorrente da ISS. Os chineses, que já lançaram o Tiangong I, o Tiangong II, que eram laboratórios espaciais, o Tiangong III será a sua primeira estação espacial. Também está nos planos uma missão de retorno automatizado de amostras lunares, a Chang'e 5. Ela é tida como prelúdio para futuros envios de astronautas chineses ao satélite natural. Quanto ao turismo espacial, espera-se que a Virgin Galactic e a Blue Origin comecem seus voos comercializados no ano que vem. Embora os atrasos tenham sido tão grandes, que é melhor não apostar nisso. Especula-se ainda que a SpaceX comece os voos de teste de seu superfoguete Starship a conferir. Então, o ano de 2020, para o setor da astronautica, ele provete bastante, tanto com o lançamento de novas sondas espaciais, sobretudo 4 para Marte, assim como a entrada de empresas privadas no mercado dos voos tripulados. Meus amigos, ficamos por aqui. Mais uma vez, um forte abraço. Fiquem bem. Eu espero que vocês tenham um excelente 2020 e que continuem a prestigiar o canal Geomaza. Até logo. Tudo de bom. Fiquem bem.